Música O queijo derretido nos deixa com água na boca. É, pizza. Quem resiste a um pedaço? Tudo começou em 2008. A Selma era vendedora e decidiu deixar de ser empregada para encarar a vida de empresária. Foi na crise de 2006. Meu esposo montou a sua empresa no ramo metalúrgica e nessa crise ele quis fechar a empresa devido à crise. Aí conversando eu disse para ele não feche a empresa, a gente pode tentar uma outra coisa, mas mantenha a empresa fechada. E assim foi. Apareceu a oportunidade de comprar a pizzaria, compramos a pizzaria, continuamos, continuou com a empresa. E de um funcionário, hoje a gente tem 26 funcionários e estamos tocando. O volume de produção de pizzas não para de crescer. Entre as vendas delivery e o consumo aqui dentro da pizzaria, são mais de 3 mil unidades por mês. Além da variedade de sabores, a casa oferece pizzas de diversos tamanhos. A grande carta de drinks e bebidas, como o shopping artesanal e o ambiente agradável e familiar, atraem bastante clientes. Um ambiente agradável, onde você pode vir com a família, com os amigos, comemorar aniversários. Excelente pizza, pizza maravilhosa. Adoro vir aqui. Sempre que possível estou aqui. A gente conhece a pizzaria desde quando ela inaugurou, num outro local, e sempre foi. Porque geralmente as coisas sempre quando mudam, crescem, a qualidade diminui. A gente está vendo que com eles é totalmente diferente. Realmente é excelente a qualidade, uma pizza muito saborosa, um ambiente saudável e gostoso, bem família. Sempre perguntando, tirando as dúvidas do que eles necessitam, do que eles precisam, do que precisa ser melhorado, para estar sempre atendendo melhor eles. E sempre trazendo eles como famílias, até porque eles já se sentem de casa, por ter essa liberdade de estar falando. Nas noites de sábado, o jantar é acompanhado de música ao vivo. E agora a casa também oferece self-service com mais de 40 opções e churrasco, além de uma grande variedade de sobremesas. A maior preocupação hoje, diante de uma crise novamente que a gente está enfrentando, é se manter. Se manter e procurar estar sempre renovando, fazendo um bom trabalho para continuar. Sempre procurando fazer o melhor. Inovação sem nunca diminuir a qualidade. Essa é a palavra de ordem para que o negócio cresça ainda mais no futuro. A minha expectativa para o futuro é manter essa empresa cada vez melhor, que ela continue crescendo e porta desemprego abrindo e renovando, sempre renovar.